Música Quanto é necessário para se sentir pleno, realizado? O que precisamos para vivemos contentes? Por que vivemos num estado crônico de descontentamento? O casamento nunca é bom o suficiente, o salário está sempre aquém das nossas necessidades, o corpo sempre tem uns quilinhos a mais e por aí vai. Porém, a pergunta que sempre fazemos e que não temos resposta é qual o limite? Quanto é necessário para estar contente? Somos incapazes de lidar com o sucesso e o fracasso, com as conquistas e derrotas. Não compreendemos o significado da espera, o valor da frustração. Temos grande dificuldade em nos ajustar às mudanças, principalmente quando elas nos colocam, mesmo que temporariamente, em situações difíceis. Uma das causas do descontentamento vem das mentiras que nossa mente abraça. Estamos cercados por elas, estão presentes nos programas e propagandas na TV, nos debates políticos, nos outdoors. O contentamento é fruto de um longo processo, do qual nossas mentes são envolvidas num outro cenário de verdade, justiça e graça. Paulo, cérebro apóstolo, disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que tenhamos essa experiência de vida também. Que tenhamos essa experiência de vida.